olá pessoal do canal da vovó hoje eu vou fazer uma receita que é uma delícia porém com uma carne que é filé mignon suíno que é uma carne meio sem graça então eu vou fazer um bife a farmeidiano e fiz bem batidinho depois de bem batidinho você vai colocar sal a gosto e aí você vai colocar pimenta do reino do seu gosto como essa carne não tem gosto tem que colocar uma pimentinha para ficar melhor filé mignon de suíno é uma carne barata por exemplo essa que eu comprei acho que a nove dez reais então é uma carne barata na pimenta do reino com sal agora vou passar no ovo e na farinha de rosca fazendo como milanesa normal sendo o que vou passar duas vezes na farinha e vou já coloquei aqui a gordura para aquecer e aí vou fritar para ele ficar bem farinhado aí passa duas vezes agora eu vou passar o resto e volto para te mostrar como eu vou fritar agora vamos fritar bem rapidinho gordura bem quente depois que eu fritar todo eu volto então pessoal já acabei de fritar fritar não precisa torrar muito que ele vai ao forno e aí ele vai terminar de cozinhar então pessoal agora eu coloquei aqui a cebola um pouquinho de pimenta do reino você pode pode colocar ervas secas tipo orégano o que você quiser colocar aqui no molho estou colocando aqui o molho shoyu que eu gosto vamos ao extrato de tomate bastante ou molho de tomate que você usar coloco ainda um pouquinho de ketchup vamos provar o sal porque aquela carne não pega sal você pode caprichar um pouquinho aqui no molho e aí não pode esquecer de um fiozinho de azeite para ficar bem gostoso molho você pode fazer bem grosso então eu já coloquei aqui tomate mussarela em cada bife mussarela e agora vou jogar um molho em cima só que a gente vai levar ao forno bem quente para acompanhar eu estou colocando aqui uma xicrinha com uma colher bem cheia de amido de milho agora vou colocar o creme de leite creme de leite e vou colocar o arroz assim que ferver então depois que eu coloquei o creme de leite ainda coloco um pouquinho de manteiga manteiga o arroz ficar mais gostoso ainda eu coloquei nessa panelinha aqui meia caixinha não coloquei muito para não ficar oleoso vamos te mostrar como ficou o bife a parmegiana que está uma delícia dá um like no canal se inscreva e que a gente está aqui